Oi Igor, boa tarde. Dessa maneira aqui que ficou o caminhão que pegou fogo ontem à noite na rodovia Anhanguera, no pedágio de Salles Oliveira. Eu vou falar com o motorista Douglas, que estava lá. Douglas, que susto, hein? Não desejo isso aí pra ninguém, cara. Você estava sentindo o morragudo, o caminhão parou, o pneu estourou, como é que foi? Tinha acabado de carregar o caminhão e não fazer entrega em morragudo. Eu passei na praça de pedágio de morragudo, ele estourou, eu encostei pra ver que pneu que tinha estourado, já estava tudo em chamas, usei meus dois extintores, não deu certo. E se tivesse uma água ali, dava certo, mas não tinha nenhum caminhão lá. Não tinha caminhão, não conseguiu apagar, o fogo se espalhou. E aí acabou com tudo. O caminhão ficou totalmente destruído, né Douglas? Totalmente. O caminhão é seu? Não, é da empresa. Mas foi um susto e tanto, né? Demais, muito fogo, cara. Não desejo pra ninguém, sei não. Chegou a pedir ajuda lá, mas não teve jeito. Ligou pro bombeiro, mas a ajuda lá que forneceram foi dois extintores só, mas o caminhão pipa mesmo da concessionária não tava, não tinha. Demorou pra chegar. Por isso que aconteceu isso aí. Se tivesse chegado em tempo, tinha pagado. Felizmente ninguém se machucou, mas o caminhão tá aqui, totalmente destruído, como o Douglas disse. Um susto e tanto lá na hora. O caminhão ficou totalmente destruído pelo fogo. Os vídeos se espalharam aí pelas redes sociais. E foi assim que ficou o caminhão e o susto do Douglas. Nós voltamos para o estúdio. E foi assim que ficou o caminhão.